Música Tá bom, Mena, Noste, vai! Nosso grande e querido amigo Thierry Chega na canta, Thierry! Vai, vai! Abre a gente que vai nascer! Música 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 Ô moçada, aqui quem fala é o Thierry, o pai das crianças E hoje eu tô aqui no DVD desses grandes ídolos, grandes amigos João Busco Vinícius Que honra, que honra estar participando com vocês Dessa música linda, né? Que é Amiga Linda É uma música incrível, que eu sou muito fã Já curto há muito tempo Eu sou fã do trabalho de vocês, muito obrigado Que honra Um beijo do fundo do meu coração Tamo junto Música Música